Um Lugar no Mundo Calton Cine, dia 27, aqui na Band Molho já refogado existem muitos, mas refogado pela sica só tem um Comarola Se a marca sica, bons produtos indica Minha vida é gostosa Dori-di-da-wan, Dori-di, Dori-da-dori-di-dori-ana Viver com o prazer Oi, Dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-dori-da-d O templo de Shaolin. China século 7. Templo Shaolin. Místico e encantado. A história de heróicos lutadores que criaram a lenda do berço das artes marciais e do Kung Fu. O templo dos campeões. No Força Total. Hoje, logo após o Full Contact. Oferecimento Tang. Tão gostoso quanto a família da gente. E Danap. Tome uma atitude, tome Danap. Multilanche faz quatro. Isso mesmo, faz quatro lanches simultâneos. Produzida com liga especial de alumínio, Multilanche é totalmente revestida com material antiaderente. Projetada para aproveitamento total de calor. Basta uma chama dirigida ao centro da Multilanche para que ela aqueça por igual os seus quatro compartimentos. Nos lanches com pão de forma como o Bauru, o misto quente e americano, Multilanche sela as bordas do pão, evitando aquelas desagradáveis fugas do recheio. E não é só isso. Hambúrguer, cheeseburger, cheese bacon, cheese egg ficam deliciosos quando preparados na Multilanche. E tem mais, essas mini pizzas ficam tenras e saborosas. E tem mais ainda, frituras de ovos, omeletes e carnes na Multilanche ficam secas e saudáveis. Os lanches e as pequenas refeições de sua família ficam mais rápidos, limpos, econômicos e muito mais gostosos com Multilanche. Dê este presente para você e sua família. Ligue agora para 011 14 06 e receba Multilanche em sua casa. Mais maluca que a corrida maluca, mais veloz que a Fórmula Indy, mais veloz que a Fórmula 1. É a supercorrida do supermarket e não tem uma corrida igual a essa em lugar nenhum do Brasil, certo? Certo. Então tá bom.